Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou gravar para vocês um pouco do meu dia. Hoje chegou o dia de eu desmontar a decoração de Natal, então eu já estou com o coração um pouco partido, porque quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou apaixonada pelo Natal, apaixonada por decoração de Natal. Então, infelizmente, chegou a hora de guardar tudo no olhar-roupa, embaixo da cama, para no final do ano, né, botar tudo de novo, talvez decoração nova, enfim, veremos até lá. Mas, enfim, tenho que tirar aqui o meu árvore de Natal, as minhas almofadas de Papai Noel, pisca-pisca, tenho que tirar tudo aqui, vou gravar tudo para vocês hoje o meu dia. Também tenho que organizar a casa, porque eu acordei e ainda não fiz nada, só tomei café. E também eu quero ver se à tarde eu amasso um pão de massa sovada, porque eu estou com vontade de comer. Eu fui lá na minha mãe esse final de semana, e aí ela fez, ficou uma delícia, muito gostoso. Então, hoje eu quero ver se eu faço também. Enfim, gente, eu vou gravar tudo para vocês o meu dia, espero muito que vocês gostem. E vamos lá, vou limpando a casa, vou organizando as coisas, botando as coisas nos lugares. E já vou também tirando as coisas que tem de Natal. Vou começar pelo quarto, eu sempre gosto de vir para casa pelo quarto, então eu vou começar a limpar lá. E aí o que tiver de Natal, eu vou tirando. Mas antes de eu começar a limpar tudo, eu já vou tirar a decoração que ficava antes aqui em casa. Eu deixei aqui embaixo da cama, para não quebrar. Então já vou tirar antes que eu arrume, antes de eu arrume a cama. Deixa eu ver onde que tá. Achei aqui, para depois organizar certinho aqui na sala. O que mais que eu tenho que pegar para tirar embaixo da cama? Porque eu gosto de tirar antes de eu arrumar a cama, senão eu desorganizo tudo. Vou pegar a sacola também, sacolinha para pôr dentro a árvore de Natal. Eu vou tirar as capas de almofada, né? Vou botar as minhas antigas. Falando nisso, eu quero ver se esse mês, janeiro ou mês que vem, eu faço umas compras aqui para casa. Porque tem umas coisas que já estão ficando velhas, tipo, bem usadas, sabe? E aí eu quero renovar, quero fazer umas comprinhas para casa. E aí eu também quero comprar umas capas de almofada nova. Porque eu quero mais bonitinha, mais assim. Não que a que eu tenha eu não goste. Eu gosto, mas quero outras também, sabe? Para quando eu enjoar, eu ter mais. Porque eu só tenho essas duas. Essa e... Essa aqui, que não é de Natal. Essas duas só. E aí eu quero comprar uma almofada diferente também, quero uma capa de almofada. Também quero comprar uma capa de almofada ou também uma almofada aqui para botar na minha cama, quando arrumar, ficar bonitinha. Então são tudo coisas que eu quero comprar. Cansada. Comprar ainda esse mês ou talvez começo de fevereiro. Vamos ver. Daí eu filmo tudo para vocês, com certeza. Porque eu adoro compras de casa, né? Enfim. Acho que eu já tirei tudo que eu tinha que tirar aqui para... Para botar na decoração do apartamento. E agora eu vou começar a arrumar o quarto. Botar essas coisas aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, gente, casa já tá organizada, troquei toda a decoração como eu mostrei pra vocês. E eu falei no início do vídeo que eu iria fazer um pão de massa sovada, porém, a bacia que eu uso, a única bacia que eu tenho e que eu uso pra fazer pão, que é uma bem grande, transparente, ela tá com coisa na geladeira, tá com alface, alface e água. Então, não tem como eu tirar o alface, não tem outra bacia ou tigela tão grande quanto aquela pra utilizar. Então, eu não vou fazer o pão de massa sovada hoje. O que eu vou fazer é um bolo de limão. Faz tempo que eu não faço. Acho que eu fiz metade do ano passado só e eu tô com vontade de comer. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho bastante limão, então eu vou fazer aqui uma, deixa eu pegar os mais de baixo que estão mais, parece que tem mais caldinho, sabe? Então, eu vou fazer um bolo de limão. Vou tirar isso aqui. Um bolo de limão bem gostoso pro café da tarde. Agora são nove e meia e dá tempo pra fazer o bolo antes de começar o almoço. Então, eu vou pegar as coisas aqui e bora começar. Bom, gente, eu vou começar aqui o bolo. Já passei margarina com farinha aqui na forma, separei aqui fermento, já botei aqui o suco de limão, óleo, leite, gelatina, que eu gosto de botar no limão pra ele ficar... No limão, no bolo pra ele ficar verde, três ovos, açúcar, sal e farinha de trigo. Peguei essa tigela aqui, que é a única que eu tenho, tirando aquela aqui, aquela de plástico grande que eu tenho, sabe? Que tá sendo usada ali na alface. Então, eu peguei essa aqui e vamos ver se vai dar. Eu vou começar aqui a fazer o bolo agora. Eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui. Almoço de hoje. Feijão. Deixa eu pegar aqui uma colher. Feijão, esquentando, acabei de botar no fogo, ele ainda tá gelado. Franguinho frito, arroz, que também tá quase pronto, que já tem alguns frangos fritos, aí tem outros sendo feitos e outros aqui que tem uma farinha pra depois ir pro óleo. E também vai ser uma salada de alface. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Gente, já são três e meia agora. Três e trinta e seis. Acabei que eu nem fui pra academia hoje, porque a academia tava lotada. Então, eu resolvi não ir, porque eu não gosto quando a academia tá muito cheia, porque você não tem que ficar esperando nas máquinas, enfim. Então, eu acabei resolvendo não ir na academia. E agora eu vou arrumar a mesa aqui pra gente tomar um cafezinho junto com o bolo que eu fiz hoje de manhã e que vocês viram, o bolo de limão. Eu nem mostrei pra vocês o resultado, né? Deixa eu mostrar aqui, peraí. A cobertura ficou um pouco estranha, porque... Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, a cobertura ficou um pouco estranha, porque eu não tinha leite condensado em casa. Tinha bem pouco... Menos da metade, porque eu gosto de comer leite condensado com pão. Então, eu tinha menos da metade. E aí, então, eu usei esse menos da metade junto com o suco de limão. E aí, deu pra perceber que foi pouca cobertura, né? Deveria ter mais cobertura. Mas como eu não tinha mais leite condensado, eu resolvi deixar assim mesmo. Até porque muito leite condensado fica muito doce, sabe? Então, vamos experimentar, ver se ficou bom. E aí, depois eu falo pra vocês. Eu vou arrumar a mesa agora. Meu irmão disse que daqui a 10 minutos ele vem pra tomar o café. Então, eu vou arrumar aqui. E aí, depois eu vou arrumar aqui. E aí, depois eu vou arrumar aqui. Agora já são 7h20 da noite. Fiquei... Depois que eu mostrei ali pra vocês o café, eu vim terminar uma série que eu tava quase acabando. Faltava 3 episódios. E aí, eu acabei. O nome da série é River Virgin. Ou virgem? Não sei. Eu não sei falar em inglês. Eu não sei pronunciar. Mas eu vou deixar aqui pra vocês a capa da série que tem na Netflix. E é uma série muito legal. Gostei bastante. Eu... Tem só duas temporadas. Eu assisti a primeira temporada. Achei ok. E agora eu terminei a segunda temporada. Eu fiquei... Meu Deus, eu quero a terceira temporada. O final da segunda temporada foi muito bom. Muito bom mesmo. Estou super ansiosa pela terceira temporada. Já pesquisei e vi que vai ter a terceira temporada. Então, eu tô bem ansiosa. Porque terminou muito boa. Então, se vocês gostam de série, assistam essa que tem na Netflix. É bem curtinha. Tem 10 episódios e duas temporadas. E é top. Tipo assim, muito, muito... É uma série, na verdade, bem tranquila de assistir, sabe? Não é aquela série que tu tem que ficar prestando muita atenção. É uma série bem, bem tranquila. Que tem romance, tem drama, tem um pouco de comédia. É muito legal. Enfim. Tô passando aqui agora já pra encerrar o vídeo. Muito que vocês tenham gostado de passar comigo em mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E também de deixar um like pra me ajudar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.